Seco CDs ou Moral de Porto Ferreira Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber Pode pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amar Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Vai e vem Traz no pensamento Preciso me refazer Preciso me refazer Preciso me refazer A saudade de você A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Vai e vem Vai e vem O azul do mar É a força das ondas Vem Me diz aí O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Me diz aí Assumo que te amo Todo homem quer amar uma mulher Amo você Nosso amor tem briga, xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boca e baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão, é paixão Me diz aí O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Me diz aí Assumo que te amo Todo homem quer amar uma mulher Amo você O nosso amor tem briga, xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boca e baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir